Olá, boa tarde. Dois homens foram presos em flagrante pela polícia militar por tentativa de roubo e estupro. O crime foi nesta madrugada no Jardim Universitário. O crime aconteceu por volta da uma hora da madrugada desta quarta-feira. Dois homens resolveram praticar um assalto a mão armada contra um casal de namorados. O Jardim Universitário é um bairro novo, ainda com poucas construções e muito frequentado por jovens que param os carros para ouvir música e namorar. Para a polícia, este é o cenário ideal para a ação dos assaltantes. Os jovens estacionaram na rua Devanir Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário, quando foram rendidos pelos criminosos. A moça foi estuprada e o motorista trancado no porta-malas. Em seguida, a polícia militar recebeu uma ligação denunciando o assalto. Policiais deram voz de prisão aos assaltantes que foram levados ao plantão policial para o registro da ocorrência. Posteriormente, eles foram transferidos para a cadeia. Com eles foi localizado um revólver de brinquedo, capuzes e um rádio que estava na frequência da PM. Os suspeitos trabalham como vigia e guarda noturno. Eles vão responder por tentativa de roubo e estupro. Cada um pode pegar até 20 anos de prisão.